Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre a decisão de GK após alguns acontecimentos. Recentemente, GK enfrentou uma onda de cancelamento por parte dos internautas devido a supostos comportamentos agressivos e uma polêmica envolvendo o Fábio Porchat. Após algumas semanas fora dos holofotes, ela se pronunciou sobre seu tempo longe da mídia através de uma postagem em seu Instagram. Desabafando sobre o assunto que aconteceu no seu final de ano, em 2023, GK disse que busca equilíbrio emocional e comportamental e agradece as pessoas que a apoiaram. Ela contou que a virada do ano é um momento delicado devido à morte de seu pai, mas também é vista como uma oportunidade de reflexão e mudança. GK não estabeleceu metas para o ano, pois acredita que suas metas já foram traçadas por algo superior. Então, pessoal, GK busca equilíbrio emocional e agradece apoio. O que você acha do cancelamento de GK e de sua decisão de buscar equilíbrio emocional para o novo ano? Se gostou do vídeo, peço que inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando notícias famosas. Até logo!